A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Malves e nós estamos aqui para que eu possa estar orando pela tua vida, para que nós possamos estar levantando este clamor, né, você participar desta corrente de oração. Todos os dias nós estamos aqui neste horário, orando por quebra de maldição e pelas causas impossíveis, por isso, desde já, eu convido você para estar conosco neste momento especial de oração. Você que precisa de um milagre, você que precisa de bênção, você que precisa de vitória, eu convido você para estar conosco, orando, clamando ao Senhor, apresentando a Deus a sua situação, a sua necessidade. Você pode ter certeza que Deus vai te entregar a vitória, que a graça, que a paz e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos e que esse dia seja um dia de vitória. E eu tenho certeza que Deus não te trouxe aqui em vão. Deus tem um propósito em você estar aqui e nós vamos orar e clamar por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. A palavra do Senhor diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. A palavra também nos diz que tudo que nós pedimos em oração, se nós queremos, nós vamos receber. Então, a bússola, a direção, a palavra nos dá. É necessário com que nós possamos agir, para que Deus possa reagir em nosso favor. Nós agimos e Deus reage. E você vai agir nesta tarde, clamando, orando ao Senhor, exercendo a sua fé, porque independente de qual seja a sua situação, Deus tem vitória para a tua vida. E eu tenho absoluta certeza que após o clamor que vamos fazer aqui, você não será mais o mesmo. Porque Deus vai fazer com que toda maldição caia por terra da tua vida. Esse jugo será quebrado, despedaçado por causa da unção. Você crê? Então vamos fazer o seguinte, já deixa seu like, seu joinha importante, para que nós possamos conseguir alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Lembrando também que você pode exercer a sua fé, colocando nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Irmãos, nós também seguimos com a nossa campanha das cestas básicas. A chave PIX está na tela e eu preciso muito da sua colaboração, da sua ajuda. Você que pode ofertar, você que pode semear nesta obra, a oportunidade está aberta de você abençoar a obra de Deus. E eu tenho certeza que, consequentemente, você também será abençoado. Se você tem a possibilidade de ajudar a obra de Deus, a chave PIX está na tela. MúsicasGospel40.gmail.com Está nos comentários, está na descrição. Tem qualquer forma mais fácil para que você possa estar copiando aí, fazendo a sua oferta, ajudando a obra missionária das cestas básicas. Você que pode ajudar com uma cesta básica, nós compramos no valor de R$ 90,00. Se você não tem condições de ajudar os R$ 90,00, ajuda com o que você tem, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00, aquilo que Deus colocar no seu coração e, é claro, aquilo que estiver ao seu alcance. Que Deus abençoe e multiplique sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, tudo aquilo que você semear na obra de Deus. Deus vai te recompensar. Deus vai honrar aqueles que honram a obra de Deus, aqueles que ajudam, aqueles que plantam uma semente nessa terra fértil. Vai colher cem vezes mais, eu tenho absoluta certeza disso. Tá bom? Vamos orar e clamar ao Senhor, por quebra de maldição e pelas causas impossíveis, nas situações que parecem que não tem mais jeito, nas situações que parecem que não tem solução. Mas o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. E nós vamos apresentar agora, diante dele, todas as causas, todos os pedidos de oração. Já colocou o seu nome aqui nos comentários? Se ainda não colocou, coloque. Porque isso aqui é um momento profético. Nós vamos orar, nós vamos clamar. E aí, onde você está, você vai sentir a presença de Deus te tocando, te renovando, trazendo a bênção para a tua vida. Você crê? Fecha os olhos aí, irmão. Vamos falar com o Senhor agora. Senhor, meu Deus de meu Pai, Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Nós já estamos aqui, Senhor, em mais uma tarde, em mais um dia de oração, por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Muitos são as lutas, as batalhas. Muitos são aqueles que estão precisando de um milagre. Senhor, meu Deus, quantos corações que estão aflitos, angustiados, depressivos, pessoas que perderam as forças, devido a tanta opressão que está vivendo. Senhor, meu Deus, eu estou orando por pessoas que, neste momento, estão desesperadas. Pessoas que tudo que tenta dá errado. Parece que a vida está parada, estagnada. Parece que o céu se fechou e não brilha mais o sol na vida desta pessoa. Mas o Senhor é o Deus que muda cenários. Por isso, ó Pai, a Tua palavra diz no livro de Isaías que o jugo seria quebrado e despedaçado por causa da unção. E eu creio que esta unção está sobre a nossa vida hoje. Pai, vai de encontro ao Teu servo, a Tua serva que, neste momento, está com um jugo sobre a vida dela, sobre a vida dele. Talvez a opressão está sendo tão grande, ó Pai, que essa pessoa não consegue dormir, não consegue sorrir, não consegue se alimentar devido a tanta opressão sobre a vida dela. Mas, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a opressão maligna, tudo que não provém do Senhor. Pai, vai caindo por terra toda a seta que foi lançada, toda a palavra de maldição que foi proferida. Senhor, meu Deus, toda a obra de macumba, de feitiçaria que foi feita contra a vida dessa pessoa seja quebrada, seja desfeito agora. É no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal. Vai caindo por terra toda a enfermidade, tudo que não provém do Senhor. Senhor, se há em nosso meio alguém que está enfermo, nós oramos agora, Pai, toca do alto da cabeça a planta dos pés. E tudo que não provém do Senhor, todo desconforto, toda a enfermidade, toda a dor, cai por terra agora. Em nome de Jesus, toca, Pai, do alto da cabeça a planta dos pés. Eu não sei se essa pessoa está em casa, não sei se essa pessoa está no trabalho, ou está no caminho do trabalho, mas de uma coisa eu sei, o Senhor está tocando agora. vai tocando o Senhor de uma maneira especial. E para que esta pessoa saiba e tenha a confirmação de que o Senhor está tocando, está mudando a história, ela vai sentir algo diferente. Vai tocando no alto da cabeça a planta dos pés. Em nome de Jesus, todo o mal, sai agora. Nós repreendemos agora todo o mal. Em nome de Jesus, vai caindo por terra todos os guilhões, todas as cadeias, todas as prisões espirituais. Senhor, vai arrancando do vício. Meu Pai, vai entregando vitória aos teus servos. Aqueles que precisam de uma porta aberta, vai quebrando toda a amarração financeira da vida dos teus servos. Abre, Senhor, a porta de emprego. Abre as comportas dos céus e derrama bênçãos sobre a vida de cada um que está me ouvindo nesta tarde. Vai de encontro a cada um e conforme a fé e conforme a necessidade, entrega vitória ao teu povo. Pai, é o que nós te pedimos e cremos em nome de Jesus. louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê no poder da palavra, crê no poder da oração, Deus está te entregando vitória hoje através deste ato profético. Se você crê, então você vai comentar aqui e dizer eu tomo posse da minha bênção. Coloque esta frase aqui nos comentários. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Lembrando que você pode nos ajudar aí na obra missionária. Então faça a sua oferta, contribua, independente de qual seja o valor, todo valor é bem-vindo para que nós possamos estar ajudando a quem mais precisa. Deus abençoe, se o Senhor nos permitir, amanhã pela manhã, nós estamos aqui na nossa oração do dia, o nosso devocional e eu conto com a sua participação. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade.